A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que isso está mais ou menos evidente Eu até vim cá aproximar-me à escola Bom, eu acho que Como eu disse há pouco As adversidades têm de se abrir ao exterior E nós, em relação às empresas Em relação às escolas Infelizmente talvez não haja uma interação tão grande Mas deveria haver Até porque nós sentimos às vezes E eu sim particularmente que dou aulas No primeiro ano A preparação com que os alunos Vêm das escolas Eu também sei que dou aulas Na minha química A química, digamos, geral É para oito cursos É para oito cursos Ou dez cursos diferentes E o nível de preparação é muito diversificado Mas talvez se nós conseguíssemos Juntar Juntar-nos de vez em quando Para falar sobre o que é que é preciso dar Sobre o que é que Como é que há de ser dada a matéria As pessoas O que seria os jovens Que pretendem seguir estudos Na área das ciências? Olha Primeiro Eu não sei que ciência Mas no caso geral As ciências Não pensem que as ciências É uma coisa enfadonha E desagradável É muito interessante Talvez A culpa também por vezes É dos professores Eu digo dos professores Eu incluí-lo no sentido geral Que às vezes Não damos uma aproximação Tão À realidade Que deveríamos dar Portanto Se vocês quiserem seguir ciências Olhem Pelo menos há duas Há uma coisa que têm que saber É matemática E não se esqueçam Quem vai para ciências Eu sei Às vezes a matemática Não é assim muito agradável Mas quem vai para ciências Tem que ser certeza Saber matemática E não há parte Curiosidade Na química Talvez possam não saber Que é preciso saber Muita matemática Mas olhem que é Eu dou uma disciplina Demostrada em química Que é quimiotria E não fazem ideia Da matemática Que se tem que saber Olhem Já agora por curiosidade Ainda temos uns minutos Temos Por exemplo Imaginem Coisas que eu ensino Imaginem Que têm um conjunto De azeites Portugueses Espanhóis Cada um desses azeites É caracterizado Por vários parâmetros Cor Acidez Sei lá Computadinhos Compostas Etc Se eles forem de cor diferente Parece evidente Mas se eles não forem de cor diferente Como é que nós Tendo uma amostra desconhecida A vamos atribuir A um azeite espanhol Ou a um azeite português Isso é importante Até por causa de falsificações E esta Esta maneira Isto chama-se Um reconhecimento de padrões Já agora por curiosidade Com a supervisão E isto envolve Matemática Que vocês não fazem ideia E portanto A minha Portanto mesmo em Claro que vocês têm a noção Que em física É necessário saber matemática Mas em medicina É necessário fazer matemática Para saber matemática Vocês não imaginam A estatística Que é necessário saber Quando se estuda A introdução de novo medicamento Os falsos positivos Os falsos negativos As testes de hipóteses Etc Portanto Se querem estudar ciências Primeiro Tem que se capacitar Tem que estudar matemática Segundo Se querem estudar ciências Temos que pensar em duas coisas Querem estudar ciências Para quê? Ou seja Qual é o vosso futuro? Será dar aulas? É uma coisa Será fazer investigação? É outra Será ir para uma empresa? É outra Portanto Escolham o curso Que mais vos agrada Mas também tenham algum futuro Por exemplo A investigação É muito interessante Mas não Não pensem Que é um mar de rosas Às vezes Estamos Dias Meses Não digo anos Mas meses e anos Sem obter qualquer resultado A grande diferença entre a investigação académica Ou num centro de investigação Em uma empresa É que enquanto Talvez numa universidade Mesmo que aquilo não dê errado Ou não funcione Nós aprendemos sempre qualquer coisa Numa empresa aquilo tem que dar certo Porque eu não Estou a exagerar Portanto Estudem matemática Estudem ciências E pensem naquilo que querem fazer no futuro Portanto De acordo com A investigação Tem outro problema Infelizmente O país não Não tem centro de investigação Nem laboratórios de investigação Em número suficiente Para absorver Se todos vocês quiserem ir para a investigação O que quer dizer Se vocês quiserem ir para a investigação Tem que ter muito boas notas Pá Às vezes Nas empresas não é necessário Eu até devo dizer Que às vezes No mundo real Alguém que não tem notas tão boas Tem melhor desempenho Daqueles que têm notas melhores Até porque tem notas melhores É mais Ah e outra coisa Outra Que é imprescindível É vocês saberem trabalhar em equipa Aliás as empresas Quando eu falo com as empresas Todos valorizam o trabalho em equipa Porque dizem Mesmo que não saibam Mesmo que não saibam alguma coisa Claro que reparem Quando nós Em química Nós em química Não podemos ensinar toda a química Não podemos ensinar a química dos petróleos A química do leite A química da cerveja É impossível O que nós damos na universidade São as bases Para vocês aprenderem Bom Bases e outra coisa O saber pensar E saber pensar Também é uma coisa importantíssima E às vezes Eu acho No vosso caso Quer dizer No caso geral Não estamos habituados a pensar Portanto Pensem no que querem fazer Se querem dizer que a investigação Tenham tempo de boas notas E aprendam a pensar Isso é fundamental Tchau 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 Tchau